A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vamos começar, Sr. Presidente Vamos começar muito bem First but not the least O António Mega Ferreira Faz parte desta informalidade Como nos encontramos hoje Precisamente por ser bom E por ser só por isso, por ser muito bom Ser uma apresentação Profundamente informal As pessoas que aqui estão estão pela sua qualidade de pessoas E não pelos títulos que recarregam Embora os títulos que não é um parte delas Dejam maravilhosos E por isso, eu chamo o António Mega Ferreira Para dar início A estas A estes momentos maravilhosos Que a Matarte nos vai fazer Seguramente através de camas